Fala nação rubro-negra, muito bom dia, boa noite, boa tarde, depende a hora que você vai ver esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo, e antes da gente começar com as notícias, mais um vídeo gravado aqui para vocês, e antes da gente começar com as notícias do momento do Flamengo, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, é muito importante a sua inscrição, porque com a sua inscrição a gente vai buscar essa marca de 15 mil inscritos, e chegando a marca de 15 mil inscritos a gente vai sortear um manto oficial, um manto sagrado oficial para você, e você também que não conhece ainda o nosso clube de membros, venha fazer parte do nosso clube de membros, clica aí na descrição aqui desse vídeo, porque você vindo para o clube de membros tem o nosso grupo de WhatsApp, tem aí sorteios exclusivos também para os nossos membros que estão entrando, e é isso, vai subindo esse like aí, vai compartilhando esse vídeo, porque tudo isso é muito importante. Bom, vamos lá, estou chegando aí com mais notícias para vocês, atualizando vocês aqui do canal Tudo Pelo Flamengo, que, irmão, teve uma resenha braba, uma resenha muito boa entre Diego Alves, Felipe Luiz, de uma defesa muito maneira que o Diego Alves fez aí, eu vou trazer para vocês, tem também, amanhã tem sorteio de Libertadores, e eu vou aproveitar e vou lembrar para vocês que amanhã o canal Tudo Pelo Flamengo vai estar ao vivo durante o sorteio da Libertadores, em live, a gente tem live diárias aí, 1h30 da tarde, vamos fazer um pouquinho mais cedo amanhã, para a gente poder cobrir e ver quem vai ser o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Só que os torcedores do River, então eu já convido você, se inscreve aí e fica com a gente para amanhã vocês acompanharem aqui junto com a gente. Os torcedores do River, eles estão aí querendo pegar o Flamengo de qualquer maneira, e eu vou trazer também essa informação, o que está acontecendo, torcedores do River querem pegar o Flamengo. Vamos trazer aí também informações para vocês sobre a reunião da CBF, que disse não ao Flamengo, dizendo que o Flamengo, olha, não tem isso, não vai parar o campeonato para a Copa América. Tem também aí os governos de alguns estados que já dizendo que não querem receber jogos da Copa América, enfim, fica aí com a gente que tem muita coisa maneira. Agora eu vou trazer aqui para vocês uma resenha, deixa eu trazer aqui as imagens, de uma resenha brava, muito maneira, do Diego Alves, olha isso, Diego Alves fez essa defesa maravilhosa, está vendo, pegando aí com o dedo, com o dedo, literalmente com o dedo, olha que foto do Alexandre Vidal, muito maneiro, cara. Então o Diego Alves aí que fez essa defesa maravilhosa no jogo contra o Palmeiras, e ele lançou aí no Twitter dele, de dedo Alves, rapaz, que maneira, de dedo, e aí você vem aqui nos comentários e você pega aí a resenha, o Diego Alves aí, qual a legenda de vocês? Comentem, a minha seria de dedo Alves, e o Felipe Luiz, cara, foi lá e resenha, que resenha, esse elenco é demais, esse lance nem valeu, estava impedido e a bola ia para fora. Cara, muito maneiro essa resenha, entra aí Diego Alves, Felipe Luiz, e a gente vê como que o elenco está feliz, como que o elenco está zoando, brincando, conectados, muito maneiro. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa resenha, e dessa defesa maravilhosa do Diego Alves, que eu quero ler cada comentário de vocês. Bom, vamos lá. Seguinte, torcedores do Rio em enquete, vou mostrar aqui para vocês também, em enquete, no jornal Olé, lá da Argentina, que é o jornal mais popular que tem, falaram que querem pegar o Flamengo, é, nas oitavas de finais. Em enquete do Olé, os torcedores elegeram o time carioca para as oitavas, que querem pegar, porque eles querem revanche, é isso mesmo, eles querem revanche, como vocês viram aí. E aí na reportagem fala, lembra aí da final da Libertadores, que o River perdeu lá em Lima, para o Flamengo, de virada. Lembra, inclusive, a gente falou do Diego Alves, a gente lembra aí que o Diego Alves era um dos jogadores que estavam nessa final. Enfim, lembra que o River ficou em segundo no seu grupo. E aí, na enquete, é uma enquete que, ampla vantagem, os torcedores querendo, com 13.562 votos, 23% elegeram o Flamengo, que querem pegar o Flamengo nas oitavas para ganhar, para eliminar o Flamengo logo, né, e avançar para as quartas de finais. E aí, fala aí, na enquete que diz também que em segundo lugar ficou o Argentino Júnior e o Racing, com 16%, que a torcida do River, se não for o Flamengo, gostaria de enfrentar o Argentino Júnior e o Racing, ambas equipes lá da Argentina, né. Depois, em terceiro, o Palmeiras, né, com 13%. E aí, o time que recebeu menos votos, que eles não interessam para eles pegarem ou não, foi o Internacional, com 4%. Então, eu já quero que você, torcedor rubro-negro, responda aqui embaixo qual time que vocês gostariam de enfrentar nessas oitavas de finais, que a sorteio, lembrando, amanhã, né, é uma hora da tarde, a gente vai cobrir aqui pelo canal Tudo Pelo Flamengo. Comenta aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário. Bom, vamos lá. Hoje teve essa situação aí também, de... Essa situação de Copa América, vai ou não vai ser no Brasil. Bateu o martelo, vai ser no Brasil. Depois, quais são quais sedes que vão receber esses jogos. E falaram-se de muitos lugares. E aí, agora à noite, saiu uma atualização, né, que após o manifesto de alguns governadores, a Comebol, internamente, debate ou... Debateram outros lugares para ser de Copa América, que são Brasília, segundo... Teria que ser abertura e final, vitória no Cleberandade, Goiânia e Cuiabá, que ambos se colocaram aí à disposição para receber jogos. Ou seja, os estados que estavam sendo falados antes, Rio, São Paulo, Natal, Curitiba, já se mostraram contra Recife também, Salvador, Manaus. Recife são estados que estão fora, que não querem receber, tá? E aí, o que aconteceu? Teve também hoje uma reunião, né, o BAP e o Landim foram lá e procuraram a CBF, que querem simplesmente que parem o Campeonato Brasileiro, nada mais justo. Eu também quero que você comente aqui, que você coloque o seu comentário aqui embaixo, se você acha isso justo parar o campeonato durante a Copa América. E aí, em reunião entre o Flamengo e a CBF, o que aconteceu foi até de forma agradável. O Vene Casagrande trouxe essa informação em ambas as partes bem tranquilo, mas o Walter Feldman e o Caboclo, que representaram a CBF, ouviram tudo que o BAP tinha para falar, tudo que o Landim tinha para falar, tudo que tinha para sugerir, e eles deixaram claro que o calendário não vai parar durante a Copa América. Deixaram muito claro para o BAP e para o Landim hoje na CBF. Então, eu quero que você comente aqui o que vocês acham, se tem, se tem que parar, se não tem. Enfim, ou seja, mais uma negativa aí da CBF em relação às pedidas do Flamengo. E para a gente finalizar esse vídeo, eu trago a informação também do Gerson. Gerson está aí com um detalhe para fechar, para assinar aí, para fechar. Está em troca de minutas, as duas partes já, tanto o Flamengo quanto o Olimpíde de Marseille, já se entenderam, estão lá trocando minutos. Só trocar minutos, revisar o contrato. Estão revisando o contrato para ver se vai assinar mesmo ou não. A gente já viu aí, já tiveram casos no futebol, que mesmo depois de trocas de minutas, o acordo não foi feito, a negociação não foi feita. É difícil, mas já vimos que isso acontece. E dentro dessas trocas de minutas, alguns gatilhos do contrato, por exemplo, que vão fazer o Flamengo faturar lá no futuro, que é uma das coisas que o Flamengo pediu. O Flamengo queria ficar com 30%, informação aí do Paparazzo, o Flamengo queria ficar com 30% e acabou ficando com 25%. E o Papa trouxe a informação também que essa negociação vai gerar em torno de 27 milhões de euros, com mais 5 milhões em aditivos no futuro. E caso o Gerson bata metas pelo Olimpíaco com a negociação sendo concretizada, os gatilhos são número de jogos disputados na temporada, classificação à Liga dos Campeões, convocação para a Seleção Brasileira, título do campeonato francês. Então, caso cheguem a essas metas que estão estipuladas, tem mais 5 milhões de euros para poderem chegar a 32 milhões de euros toda essa negociação do Gerson. E, claro, eu vou perguntar para você se você gostaria que o Gerson saísse do Flamengo agora, tá? E eu vou trazer aqui para a gente finalizar para vocês, de fato, os bastidores do Flamengo e Palmeiras. Flamengo 1, Palmeiras 0. Vou trazer aqui para vocês poderem ver que a Flá TV acabou de soltar. Vou trazer um trechinho, vocês vão ver. Depois passam lá para a Flá TV para vocês poderem assistir, que está muito legal. E eu vou trazer aqui para a gente poder acompanhar juntos. Olha isso, que maneiro, cara. Flá TV Obrigado. 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 Rapaz, sensacional, sensacional as palavras aí do Marcos Braz, as palavras do Diego. Cara, é isso. Não estamos numa caminhada. Não estamos iniciando uma caminhada. Estamos dando continuidade. E o Rogério Senna falando aí embaixo desse escudo aí. Tem mais um, estamos defendendo dois. Queria que vocês comentassem aí que foram os bastidores do Flamengo 1. E aí você continua assistindo lá na Flá TV. Vai lá, tem muita coisa maneira. Acabou de sair agora. Assistam lá porque está muito legal, vale a pena. E o Marcos Braz falou, né? Vocês têm que iniciar, têm que ganhar, porque vocês viram como é que faz falta no final. Galera, de hoje foi isso. Muito obrigado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Vem aqui embaixo, de graça, irmão. Se inscreve aí. Para a gente poder chegar à marca de 15 mil e sortear um manto para vocês. Faça parte do nosso clube de membros. Vem para o nosso grupo de WhatsApp, tem muita coisa legal para vocês. Compartilha esse vídeo. Deixe o seu like, que é muito importante. Saudações, lembrando que amanhã a gente volta com live 1h da tarde aqui no canal Tudo Meu Flamengo para cobrir esse sorteio das oitavas. Quero que você comente também quem vocês querem pegar nas oitavas de finais. Saudações, rubro-negros.